Boa noite, que Deus e os céus te guardem. A oração colocará você, tua família, os teus parentes no esconderijo do Altíssimo. Eu estou aqui agora com a Bíblia, a Palavra de Deus aberta, na oração mais poderosa da Bíblia, que é o Salmo 91. E eu senti da parte de Deus, de nessa noite, pedir ao Senhor, pedir ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, que coloque você, sua família, seus parentes no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo é aquele lugar de proteção. Esconderijo é quando queremos nos guardar de algo, de alguém. E eu sinto que o inimigo está revoltado, a fúria do inimigo está grande. Não é normal que tenha acontecido ultimamente. Eu não sei se você soube, se você está sabendo do que aconteceu hoje em mais uma escola. Isso não é algo normal, isso é algo espiritual. Existe uma mortandade, algo espiritual que está agindo. E eu creio no poder da oração. Eu creio que a oração há de repreender toda a maldição. A oração há de repreender toda a ação do inimigo. Nós só temos a Deus para recorrer. Não é verdade? A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, é em vão. Se a proteção de Deus não estiver em nossa vida, é em vão. Você concorda com o seu bispo? Aliás, com a própria palavra de Deus. Não é verdade? Eu quero que você escreva aí, antes de eu orar, o seu primeiro nome e a frase. A minha vida e a minha família estão no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Escreve dessa forma. Seu primeiro nome e a frase é a minha vida, a minha família estão no esconderijo do Altíssimo. Você que está entrando aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Você está na maior corrente de oração do mundo. Nos reunimos aqui para orar, fortalecer a nossa rotina espiritual. A partir de agora, desse momento, eu estou te adotando em oração. Todo santo dia eu vou pedir a Deus que te guarde, que te proteja, que te livre de todos os males. Tá bom? E quero te orientar que você se inscreva no canal. É gratuito, você não paga nada. Tá vendo aqui abaixo? Você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que, por favor, você clique. Quando você clicar, você verá também aí abaixo o símbolo de um sino. Você clica também. E por último, você verá a opção todas. Você clica. Somente isso. Tá bom? Clicar na palavra inscrever-se. Clicar no símbolo do sino. E clicar na opção todas. A minha oração nessa noite é para que, através da sua vida, Deus sempre levanta alguém em uma família para que, através daquela pessoa, o livramento chegue. Você sabia disso? Para que, através daquela pessoa, o livramento chegue. O laço do inimigo venha a ser cortado. Toda maldição caia por terra. Escuta com atenção. Antes de eu orar aqui o Salmo 91. Eu quero que você compartilhe agora, nesse momento, as primeiras pessoas que você irá compartilhar. Quem tem filho, quem tem filho, compartilhe agora aí com seus filhos. Depois que você compartilhar primeiro com seus filhos, você vai compartilhar com seus familiares e parentes. Você consegue fazer isso? Eu estou com a palavra de Deus aberta aqui no Salmo 91. Eu te aguardo um minuto para que você faça isso. Todos aqueles. Meu bispo, eu tenho um grupo na família. Então, compartilha agora aqui no grupo da família. E eu espero que todos consigam entrar aqui agora, nesse horário, que é o horário sagrado, para ouvir essa oração do Salmo 91. Eu sinto que a fúria do inimigo está muito grande contra as famílias. Um dos alvos do inimigo é a nossa família. É a nossa casa. Por que você acha que o Salmo 91, ovelha querida, que é a oração mais forte da Bíblia, ela tem uma promessa que diz, nenhum mal, versículo 10, nenhum mal te acontecerá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. O Salmo 91, existe uma promessa de guardar a nossa casa. Existe uma promessa de guardar a nossa família. Existe uma promessa que a praga ou coisas ruins, coisas espirituais, trevas, não atingiriam a nossa casa. E essa promessa está justamente na oração mais forte, mais poderosa da Bíblia. A oração mais poderosa da Bíblia é o Salmo 91, depois é o Salmo 23. Existem cinco orações que são chaves de resposta. A primeira delas é o Salmo 91. E justamente nessa oração, a Bíblia está dizendo aqui que existe uma promessa que nenhum mal te aconteceria, praga nenhuma chegaria em nossa casa. Eu quero orar para que Deus repreenda esse mal que tem tentado agir, tem agido e tem tentado agir, porque se Deus não repreender, Ele vai continuar tentando agir nas escolas, nos colégios, mas está repreendido, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Amém, ovelha querida? Você que não enviou ainda, você que acabou de entrar, eu estou pedindo aqui, orientando, que as ovelhas enviem para todos os seus familiares. Para quando eu entrar aqui começar a orar ao Salmo 91, todos eles estejam aqui. Amém? Você que acabou de entrar aqui, está entrando pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, eu quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, e quero te orientar que você se inscreva no canal, para que a partir de hoje você faça parte dessa grande corrente de oração, tá bom? aqui abaixo tem a palavra inscrever-se, eu gostaria que você clicasse, se inscrevesse, é uma direção que eu dou para as minhas ovelhas, escreve os seus familiares, ensina-os a se inscreverem aqui no canal, não obrigue a ouvir a oração, porque a Bíblia diz que não é por força nem violência, quem faz a obra é o Espírito Santo, a sua missão é escrevê-los aqui, porque a oração começará a chegar no celular deles, e pode ter certeza que em algum momento eles começarão a ouvir a oração, então, todos os seus familiares, não importa se adolescente, criança, mas meu bispo é a criança também, porque a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando crescer não se desviará dele, você que tem criança, já começa a colocar a criança no propósito de orar, de depender de Deus, de amar a Deus, de buscar a Deus, você vai abençoar muito o seu filho e a sua filha, amém, glória a Deus, antes de orar o Salmo 91, eu quero falar aqui para quem não ouviu, Deus colocou algo no meu coração muito forte, que eu vou estar fazendo para abençoar as minhas ovelhas a partir de segunda-feira, vamos começar uma campanha, uma campanha de oração, de proteção contra a inveja, eu sei que tem pessoas que estão aqui agora, que estão e foram setados, setadas, existiram áreas da sua vida que foram setadas pela inveja, setadas, sabe, por esse mal que a Bíblia diz que existe, por isso, semana que vem, a partir de segunda-feira, na oração, nas orações, nós estaremos fazendo essa campanha, serão sete dias a partir da segunda-feira, então, não perca, você precisa acompanhar desde o primeiro dia ao último dia, amém? O invejoso é aquela pessoa que muitas vezes ela quer, ela olha para a tua vida, ela acha que ela deveria, poderia e até merecia ter o que você tem, só que ela não quer fazer o que você faz, ela não quer pagar o seu preço, o invejoso é aquela pessoa que olha para tudo que você tem e acha que é sorte, não é verdade? Eu estou falando aqui agora, eu lembrei de uma ovelha que um tempo atrás veio me pedir oração e ela disse que estava com dores em todas as juntas, sabe o que é? As juntas, as juntas do corpo dela, ela disse todas as juntas, os meus dedos, as juntas dos dedos, do braço, do pé, onde eu tenho junta, está doendo, do bispo, eu não consigo pentear o meu cabelo, quem está penteando o meu cabelo é meu filho, essa ovelha, ela tinha uma vida financeira muito boa, ela tinha carros, ela tinha casa, não só uma, ela tinha comércio, e ela disse assim, tudo começou a dar errado, quando eu estava na porta da minha casa, e passou uma senhora, andando bem devagar, com duas pessoas, segurando ela, uma de um lado, uma de outro, e ela andando devagar, e ela olhou para mim, e ela disse, vou usar as palavras que ela usou, tá bom? Ela olhou para mim, disse assim, você é uma coroa, como se fala lá, você é uma coroa muito forte, eu queria ter a saúde que você tem, olha o que ela falou, eu queria ter a saúde que você tem, ela disse, depois daquilo, a minha saúde acabou, depois daquilo, tá repreendido, depois daquilo, meu bispo, a minha saúde acabou, sabe o que é a pessoa que era, que era ativa, sabe, que fazia tudo, que tinha o seu negócio, seu comércio, ela disse, até para pentear o meu cabelo, quem pentear é meu filho, porque eu não aguento, eu não aguento, então assim, eu sei que eu estou falando agora com pessoas, que você tem seus sonhos, seus projetos, e quem tem sonho, projeto, está muito ocupado, está muito ocupado com seus sonhos, seus projetos, para olhar para a vida dos outros, mas o invejoso, ele para a própria vida, o invejoso, ele para a própria vida, para começar a observar a vida dos outros, e acredite, a inveja, ela é um mal muito pesado, a própria bíblia diz, cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja, quantas pessoas estão aqui agora, que tem pessoas invejando o comércio, o seu negócio, o seu crescimento, invejando o seu relacionamento, essa semana que vem, eu vou te ensinar muita coisa, a sua mente vai abrir, sua visão vai abrir, em questão de vigilância, coisas que dá brecha para inveja, coisas que você você não pode fazer, então não perca, esta semana agora, vai ser, vai ser uns sete dias de oração, sete dias de oração, para que Deus venha, te proteger, contra toda a inveja, eu quero que você, já avise a sua família, todos que não são inscritos, inscreva no canal, você que tem relacionamento, acompanha essa campanha, com a pessoa que você ama, seu marido, sua esposa, noivo, namorado, isso é muito importante, porque vocês dois, tem que estar unidos, vocês dois, tem que receber a proteção, não adianta, um recebe, e o outro, não tem, e aí o inimigo, ele toca, ele acha a brecha, então que vocês dois, venham estar debaixo, dessa campanha, dessa oração, lembre-se, começará segunda-feira, agora, tá bom, quero lembrar, as minhas ovelhas, queridas e amadas, de Campinas, aqui mesmo em São Paulo, uma hora daqui, já me deram até a distância, uma hora daqui, vai ser lindo, o nosso encontro amanhã, para a glória de Deus, inclusive, já recebi, vídeos, que já tem gente lá, inclusive, uma senhora que chegou lá, nove da manhã, hoje, nove da manhã, eu até pedi a minha equipe, para colocar ela para dentro, da comida, porque ovelha minha, não pode ficar com fome não, não é verdade, ovelha querida, e me chamou muita atenção, inclusive, eu quero ver essa ovelha, porque ela estava com cartaz lá, minha mãe, vim buscar a cura, pela minha mãe, que está com câncer, então, aquilo me tocou muito, inclusive, amanhã, eu quero ver essa ovelha, quero falar com ela, eu quero fazer uma oração, eu quero, eu tenho certeza que Deus, vai entrar com providência, então, amanhã, Campinas, e no próximo sábado, será, em Salvador, no estádio da Fonte Nova, e será muito, muito forte, muito forte, o que vai acontecer, e eu creio que um dia, será na sua cidade, amém, glória a Deus, você já compartilhou, com seus familiares, eu quero orar o Salmo 91, já compartilhou, quem não compartilhou, com o familiar, compartilha aí agora, familiar, parente, que eu já quero orar, nós iremos orar o Salmo 91, que a cada versículo, que nós lermos, Deus venha estar repreendendo, todos os males, que Deus guarde, as nossas crianças, que Deus guarde, os teus filhos, que Deus guarde, livre de todos os males, amém, vamos orar, eu quero que você, ore comigo, repita essa oração, com muita fé, aquele, que habita, no esconderijo, do Altíssimo, e descansa, a sombra, do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele, te livrará, do laço, do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobrir-te-ás, com suas penas, e sob suas asas, estarás seguro, a sua verdade, é pavês e escudo, não te assustarás, do terror noturno, nem da seta, que voa de dia, nem da peste, que se propaga, nas trevas, nem da mortandade, que assola o meio-dia, caiam mil ao teu lado, e dez mil, a tua direita, mas tu, não serás atingido, somente com os teus olhos, contemplarás, e verás, o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor, é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo, a tua morada, nenhum mal, te sucederá, praga nenhuma, chegará a sua tenda, porque aos seus anjos, dará ordens, ao teu respeito, para que te guardem, em todos os teus caminhos, eles te sustentarão, nas suas mãos, para não tropeçares, em alguma pedra, pisarás, o leão, e a áspide, calcarás, os pés, o leãozinho, e a serpente, porque a mim, se apegou com amor, eu livrarei, poloei a salvo, porque conhece, o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livraloei, e o glorificarei, saciá-loei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, pai, eu quero te pedir, nessa noite, nesse horário, que a tua palavra, chama, de a hora da viração, a hora sagrada, eu quero te pedir, Senhor, visita, cada casa, cada familiar, da tua filha, do teu filho, visita, meu pai, as nossas crianças, guarda, repreende, essa mortandade, esse espírito, de morte, que tem tentado, se levantar, para atingir, meu pai, as nossas crianças, os nossos jovens, que venha ser, repreendido, que todas as vezes, pai, que os filhos, os filhos, não importa a idade, da tua filha, do teu filho, meu pai, os filhos, das minhas ovelhas, saírem de casa, que os teus anjos, guarde, proteja, e livre, de todos os males, que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, diga, eu creio, ore assim comigo, pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, e perdoe, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos debedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz, amém, diga a glória a Deus, amém, ovelha querida e amada, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, eu toco agora aqui, nessa poderosa oração, e essa mesma mão, que eu estou tocando aqui, eu estendo para você, e peço ao Senhor, que todas as proteções, do Salmo 91, venham estar sobre você, sobre a sua casa, e sobre a sua família, é tempo de você, orar mais pela tua família, viu, e trazê-los mais, para perto de Deus, tá bom, tá certo, compartilhe essa oração, você que não é inscrito, inscrita no canal, clique aí, em inscrever-se, peço que você, coloque o link, dessa oração, nos seus status, nos seus stories, que cada oração, dessa que você compartilhar, que você venha enviar, uma luz, e essa luz, volte para a sua vida, muito mais forte, tá bom, meia noite, prepara um copo d'água, e me aguarde aqui, eu, já te disse, que te amo hoje, te amo, ovelha querida, Deus te abençoe, Deus te abençoe,